Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, agora a gente vai começar a fazer aqueles raidzinhos top, galera. Tem uma base aqui que eu tava marcando, ela já tem um tempo, galera. Porém, toda vez que eu chegava aqui, ela tava upada de um jeito diferente, né, galera? Eu vim aqui a primeira vez, ela tava upada de madeira, depois eu voltei pra buscar as bombas. Aí quando eu cheguei aqui, já tava de pedra, tropa. E fui lá, busquei as bombas pra raidar de pedra. Quando eu cheguei aqui, já tava de ferro e pedra, tropa. E aí, agora, como eu achei a C4, né, galera, e dinamite também. Então, agora, qualquer tipo de base, eu vou raidar bem. Bom, galera, tem muita gente também perguntando, alfa, e as lives, alfa. Bom, galera, infelizmente, tropa, eu falei pra vocês que essa semana não ia falhar nem uma vez, né, tropa. Mas, infelizmente, galera, tá muito apurado aqui, questão do meu trabalho, tá, tropa. Tá muito apurado mesmo. Não tô tendo nenhuma folga, galera, na parte da noite aí, tá. Infelizmente, galera, não tô conseguindo fazer a live pra vocês, tá. E o Rust, alfa. Bom, questão do Rust também, galera, o PC é pra ficar pronto hoje, tá, tropa. As peças eram pra chegar hoje, era pra chegar hoje, na quarta-feira, no caso. Tá, mano, beleza. É... Deixa eu quebrar logo isso aqui, galera, senão vai fazer um barulhão danado. Eu não vou nem falar pra vocês aí. Beleza, três dinamite. Ah, mano. Quebrou-se. Ó, o Gabinels, Gabinels. Olha lá, tá aqui o Gabinels, beleza. Já explode, já coloca o Gabinels aqui em cima. Ah, mano. Deixa eu ver se a base é minha, bem. E aí, era uma vez a base, pessoal. Olha lá, ele dormindo lá, ó. Ah, não. Morreu na bomba, será? Cadê ele? Não tá aqui, não. Latinho. Bom, vai acordar na praia, né, tropa? Se ele não estiver aqui, vai acordar na praia. Então, se você quiser dar liberação, né, galera, pra não ficar dormindo na base, né, pra poder, quem estiver raidando, não saber que ele tá aqui, né. Pegar a pedra, já vou pra logo isso daqui. Beleza, beleza. Aqui, quebrar a porta, procurar a cama. Aqui, acho que é só a saída da base mesmo. Opa, tem uma porta ali, mas deixa pra lá. Vamos só quebrar essas camas aqui agora. E vamos conferir, tá, aquela conferida em cena no luxo, né, tropa? Bom, galera, como eu falei pra vocês, tá, galera? O meu computador, galera, o meu PC era pra ficar pronto hoje, tá, tropa? Era pra ficar pronto na segunda-feira passada, na verdade. E acabou atrasando, galera, a questão das peças aí do computador. E aí, acabou atrasando, tá, galera? E era pra ficar, ficou pra essa semana agora até quarta-feira, disse que me entregava, tá, tropa? Então, pode ter certeza aí, galera. Mesmo que não cheguei hoje, mas essa semana com certeza vai chegar, né, tropa? Vai ficar pronto o computador, tá? Então, a partir de segunda-feira, ele pode ter certeza absoluta que já vai ter vídeo de rush aí, beleza? E pra quem nunca jogou o rush, né, galera? Opa, tem um... Ah, não, não tem loot aqui não, meu Deus do céu. Ah, ele fez o Avenger aqui duas vezes, ó. E bom, galera, quando eu tava falando pra vocês, eu sou realmente iniciante no rush, né, tropa? Eu nunca joguei rush na minha vida. Porém, eu só vejo vídeos, né, galera? Eu vejo vários canais, né? Tem o Último Sobrevivente, tem o Recruta. Tem um outro canal lá também que eu assisto, eu não lembro o nome agora. Mas tem uns três ou quatro canais de rush aí que eu assisto, tá, tropa? Só que os problemas, galera, desses vídeos de rush é a mesma coisa dos outros canais de leste, tropa. Sem ser o meu, né, bem? O que que acontece? Alguns caras levam o jogo muito a sério, tropa. Levam o jogo muito a sério mesmo. E com isso, o vídeo acaba ficando chato, né, tropa? Você vê o cara ali vidrado, tentando fazer da cerca de trem e tal. Enfim, galera, eu vou fazer no rush, tropa, a mesma coisa que eu faço no leste, tá? Não vou ligar pro jogo, tá, tropa? Não vou jogar por medalha, ou seja lá o que cai lá no rush. Mas enfim, galera, eu vou trazer vídeos divertidos pra vocês, tá? E óbvio, né, tropa? Solo versus clan, né, bem? Não sei como é que funciona lá no rush, mas deve ser clan também, né, galera? Porque o Leste é uma cópia dele. Ó, basicamente eu indiquei. Bom, galera, eu não tô whipando as bases agora, tropa, por quê? Porque já vai terminar o horário de raid, galera. É das 9 horas da manhã às 12 horas da manhã, tá, tropa? É das 9 horas da manhã à meio-dia. É o horário de raid nesse servidor aqui, tá? Os outros servidores eu não sei, porque cada servidor eu acho que muda o horário, tá, tropa? Ó lá, agora são 10h56, ó. Então daqui a pouco já dá 11 horas e logo já dá meio-dia, né, tropa? Então, o que eu vou fazer? Eu vou raidar todas as bases que eu tiver, galera, que tiver no mapa aí. Que eu fuder raidar também, né? E vou deixar o gabinete lá dentro e vou trancar, tropa. Aí depois eu volto lá só pra whipar. Porque se eu ficar lá deixando, é... Pegar, demorar pra pegar o loot, levar pra base, guardar tudo. Depois voltar lá, whipar a base, galera, vai demorar muito. Vai acabar o horário de raid e eu vou raidar apenas uma base, tá? E com essa estratégia aqui, galera, eu consigo raidar várias bases. E depois, quando acabar o horário de raid, eu já tenho permissão no gabinete, porque o gabinete é meu. Então daí eu posso ir lá e quebrar a base, whipar, né, tropa? E levar o loot todo pra base e guardar tudo, tá bom? E aí eu posso fazer até isso com segurança, né, galera? Porque enquanto eu estiver guardando loot, estiver ocupado com isso, não tem como ninguém ir raidar, né, tropa? Porque não tá no horário de raid, tá? Então é uma estratégia muito boa aí, tá, galera? Servidor Guardian, galera, é um servidor muito bom, tá? Principalmente pra quem não tem muito tempo pro jogo, tá, tropa? Por que eu vou gravar esse servidor pra vocês aqui no servidor Guardian? Até porque eu não tô tendo muito tempo essa semana, tá, tropa? Mas mesmo assim, né, bem, enquanto eu não tô jogando, galera, eu deixo a outra conta aí no farm automático, tá? Ó, tem uma base aqui já aparentemente aberta. Vou colocar meu carro aqui pra subir de escada. Ô, o gabinete tá aqui, quer ver? Tá grifado, ó. Falei. Opa, grifou o gabinete e a bancada junto. Ei, Pratinovski. Meu Deus, será que ele já tá os baús ou é a porta? Não dá pra ver. Parece só uma porta, né, tropa? Acho que é uma porta, sim. Vou quebrar aqui pra ver. Bom, tem C4 lá na base, galera. Podia ter trazido, viu? Beleza. Ah, é a porta mesmo, galera. Poxa, ele podia ter trazido as 4 C4, galera. Tem 8 lá na base. E o Pratino tá dormindo. Vou lá buscar, galera. Tem nada aqui, beleza. Vou lá buscar rapidinho, tropa, e dá tempo da gente conseguir pegar esse loot aqui, né? Ali dentro tem duas instantes cheias de baú, né, tropa? Então compensa se a gente vai fazer, tá? Ó, galera, tava indo pra base, olha só. Encontrei essa basezinha aqui. Provavelmente é algum iniciante, né? Olha o estilo da base do Platinovski. Platinovski, tá fazendo uma igreja aí, Platinovski. Beleza, explodiu-se. E agora, pra onde nós vai aqui? Acho que pelo teste ficou mais barato, não vai dar aqui mesmo, galera. Uma base bem esquisita, eu acho que deve ser de iniciante, né, tropa? Não sabe construir direito ainda, faz aqui. Olha, falando, ó, o gabinel isso aqui, ó. Duas portas chegou no gabinete, e a outra sem cadeada ainda, Platinovski, mas vamos colocar a cadeada nas portas. Esqueci de colocar o gabinete. Ah, não, o gabinete já tem aqui. Beleza. É, deve ser iniciante mesmo, guardando machado de pedra, carne de peru, de passarinho, sei lá o que que é isso. Nossa, não tem nada aqui, meu Deus do céu. Bom, só que eu vou jogar corda na praia, né, velho? Porque já sabe. Opa, o galuche do gabinete eu não peguei. Couro, peça, só porcaria. Meu Deus do céu. Bom, mas enfim. Bom, galera, tava... É por isso também, galera, como eu não vou mais jogar muito... Jogar Leste do musica, tá, galera? Depois eu vou jogar o Rush. Eu vou jogar o Leste, galera. Normalmente, pra trazer vídeo pra vocês, continuar trazendo vídeo pra vocês de Leste. Porém, eu vou focar mais no Rush, tá, galera? E com isso, galera, me veio na cabeça aí de criar um clã, tá? Ué, tropa, eu voltei aqui. O cara já tinha arrumado a base? Será que o cara ficou online? Bom, será não? Ficou, né, tropa? Você não teria arrumado a base, né? Esse aqui é a caela de madeira, galera. Eu só voltei lá na base pra buscar a C4. Aí voltei aqui e já tava arrumada a base, ó. Poxa vida, mas não é possível. Pratinho! Bom, vou quebrar aqui que o Luz tava bem aqui, mais ou menos, né, tropa? Tem 13? Tem. Eu não vou nem... Olha, tá, o cara tá aqui debaixo, falei? Tá online mesmo. Só falta aí o... O Slug não tem arma boa aqui. Eu trouxe uma fã, tropa. Eu vim aqui trazer arma boa. Eu não tenho combustível no planador. Tá com tempo de usar de qualquer forma. Aí eu tenho que voltar aqui na ramba pra poder subir, ó. Pratinho, eu vou fazer a platinagem sempre, né, tropa? Cadê o loot? Cadê o loot? Ah, não tem loot bom aqui não, meu Deus do céu. Cadê o loot de raid? Ó, o patinho ali fora. Libera, libera, libera. Dando, é certo um tiro, ó. Pelo amor de Deus. Ih, meu jogo começou a travar, tropa. Não é possível. Uma hora dessa. Meu Deus do céu, deslaga, deslaga. Pelo amor de Deus, socorro. Ih, morri igual a bosta. Usou o reviver. Ah, meu Deus do céu. Fui pra cima do Platinowski. Olha, matou de SMG ainda, pelo amor de Deus. Mas não tem lógica não, tropa. Bom, galera, eu voltei aqui de novo porque eu sou teimoso, né, bem? Já sabe, tropa, o alfa é teimoso, bem. Tinha que agora se eu morrer também, eu vixi isso, ó. Eu quero pelo menos quebrar aqueles baús dele e deixar tudo no chão ali, galera. Tadinho? Ah, o loot. Cadê ele? Ah, o popa é tio, mas não é possível. Hoje eu tô com falta de sorte mesmo, né? Não tem jeito. Essa base não é pra ser raidada. Bem que eu podia ter trazido aquelas 4C4 antes. Ah, mas tá com um dano aqui já, ó. Vou quebrar aqui. E só o Pokémon não consertou a base. Ah, bamba! Abriu, beleza. Oi, Platin! Ah, bamba! Dá que explode, velho. Descadiu-se. Cadê eles? Cadê eles? Não dá pra quebrar aqui também, ó. Abri tudo essa base deles. Deixar eles assustados. Ah, mas não é possível, galera. Eu vou ter que usar combustível. Oi, Platin! Liberadana, 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 morreu com a bossa. Platin, respeito, Alfa, bem. Vai, isso. Mundo, revê. Vai, liberadana, liberadana, morreu com a bossa. Platin, respeito, Alfa, bem. Aí, abre a porta não que eu vou quebrar essas camas tudo escuras. Tome. Ih, ó. Ela vai ficar sem cama. Morreu, acabou. Tchau, obrigado. Ah, bamba! Ah, caramba! Ele tinha aberto tudo, Tropa. Era só pra sair. Ah, caramba! Devo ver, Tropa. Podia ter entrado lá dentro. Bom, entrado lá fora não tem como, né, Alfa, Platin? Vamos entrar lá fora, Platin? Esperar aqui, ver se ele vai abrir. Acho que não vai abrir não, galera. Vou acabar morrendo aqui ainda. Vou colocar uma escada aqui logo. Vamos sair daqui. Se eu ficar aqui dentro, vou acabar morrendo, Tropa. Ele pode construir, me trancar aqui dentro, colocar a bomba, olha, e me matar, né? Eu tô com a minha M7-62, galera. Não quero perder essa arma aqui de jeito nenhum. Oi, Platin? Eu ainda tô aqui, ó. Vem, liberadana. Meu Deus, não carrega a arma na hora dessa, não. Socorro, meu Deus. Colocou a bomba. Já era. Ferrou! Ih, não vou jogar, ó. Platin? Que odeio, Platin? Bom, galera, voltei aqui pra weepar a base. Nem vou voltar lá pra buscar meu carro de raiva, né? Mas enfim. Mas eu venho, Tropa. Eu joguei o jogo. E não vejo a forma que você ganha. Você tem que aceitar perder, né, Platin? E se não, não tem graça o jogo, né, Ben? Então é isso, Tropa. Eu vou voltar aqui agora só weepar a base. Eu vou usar tudo pra base. Eu já triturei aqui as coisas. Tem bastante peça lá na base, galera, que sobrou. Aqui sobrou mal um pouquinho. Ah, isso aqui eu ia triturar pra pegar pano, tá? Mas não vou precisar, não. Até porque eu hidei uma outra base ali que eu já tinha hideado, na verdade. Agora eu não estava com dois cards de pano lá, galera. Nem precisei triturar essas roupas de osso. Aí, galera, eu triturei o restinho das coisas aqui, ó. Deu mais 1023 de peça.